Olá, é com imenso prazer que eu venho aqui anunciar o lançamento do meu curso de bateria online de iniciante ao intermediário por Kiko Andrioli. Foi um ano de trabalho feito com muito carinho para você, preparando, organizando, gravando, editando. O curso tem o material todo planejado desde o começo, desde o momento onde você senta na bateria, como sentar no instrumento, os exercícios de técnicas necessárias para você desenvolver sua musculatura, um aprendizado grande de leitura, de partitura, desde o iniciozinho para você poder entender o material proposto, os exercícios de coordenação para você poder formar os ritmos depois, os ritmos, os fios, as viradas. Tem bastante música também sugerida para você acompanhar junto com os ritmos propostos pelo curso. Enfim, um material bem grande e extenso, feito com uma equipe maravilhosa, eu, o Renan Achá, Gabriel Amato, e esse curso está pela plataforma Hotmart, que é uma plataforma muito segura. Na minha bio tem um link onde você é caminhado para a página, onde você pode conhecer o curso detalhadamente e ver tudo o que ele oferece e todas as condições para você estudar.